Já é possível ver pessoas pelas ruas do Rio de Janeiro com máscaras de proteção. Em todo o estado já são mais de 30 casos confirmados do novo coronavírus, a maior parte deles na capital. A doutora Andréia Matos, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro, explica que agora é o momento de achatar a curva de contágio, como mostra esse gráfico. A curva do achatamento está relacionada à prevenção. Então, sem prevenção, a gente tem uma curva muito maior, uma proporção muito maior de infecção. E quando a gente adota as medidas preventivas, a curva vai reduzir. Então, isso é a curva do achatamento. Ela vai reduzir e a gente tendo as medidas preventivas corretas, a gente vai ter um menor número de pessoas infectadas. De acordo com a Secretaria de Saúde, daqui a um mês, o estado do Rio de Janeiro pode ter 24 mil casos de coronavírus, caso a população não adote as medidas recomendadas. Já se as pessoas ficarem em casa, o número de casos reduz para 3 mil. Nós tiramos uma experiência, a Anvisa, os infectologistas trouxeram da China, e dos casos que já aconteceram na China e na Itália, como parâmetro. Então, a gente tem um infectado passando para mais três pessoas. Então, se hoje nós temos 200 infectados, amanhã nós temos 600, e depois de amanhã nós vamos ter 1.200, e essa proporção vai subir. Então, o isolamento social é exatamente para isso, para que a gente reduza essa proporção tão acelerada de 1 para 3, que a gente possa passar isso de 1 para 1, ou que a gente possa passar para mais ninguém. Mas a gente sabe que isso não é dessa forma. Mas se a gente reduzir de 1 para 3, para 1 para 1, a gente não vai ter essa proporção tão acelerada, não vai ter um sobrecarregamento do sistema de saúde tão rápido. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.